Ô, Flávio, eu tava te vendo ali no Big Brother agora, você fez alguns procedimentos estéticos quando saiu de lá, né? Fez. Muita coisa? O que você fez? Fiz rinoplastia. É o nariz. O nariz. Muda completamente o rosto, viu, amigo? É? Completamente. É o meio da sua cara. Então, eu não tinha muito bem esse dorso aqui, ó, era bem baixinho. Então, meu dorso praticamente não existia. Meu nariz era bem baixinho, bem arredondadinho, achatadinho. Era aquele assim, ó. Ó, dá zoom aqui. Tipo isso. Assim, ó. Uhum, era. Ah, tá. E baixo ainda, assim, pra baixo. Então, praticamente, arranquei o antigo e coloquei o novo, né, gente? Que não tem mais nada a ver. Então, o que ele podia fazer, ele fez, ele quebrou. Ah! Ele enxertou, tiramos enxerto de cartilagem da costela pra colocar no nariz. Rancos? Não. O que mais você fez? E aí, também fiz lipolade. Isso aí também é perigoso, hein? É, todas as cirurgias eu tinha medo de morrer. Então, eu conversava muito com o cirurgião antes, pra poder eu ficar segura, tranquila e fazer. Eu fiz com uma galera muito responsável. Você fez aquela ali porque parece os gominhos da barriga? Isso. E apareceu os gominhos? Apareceu. Tá aí até hoje? Tá, eu só engordei um pouquinho. Mas, mesmo assim, continua os gominhos? Continua, continua. O que mais? Foi isso aí? Foi isso e coloquei lente no dente. Lente no dente? Ele tá enxergando melhor agora? Tá enxergando melhor. Gostei, gostei. Foi bom, cara. Vocês viram o que eu fiz ou não? Eu gostei, cara. Olha a lente. Tem alguma coisa ainda que você quer fazer, tá pensando em fazer ou tá satisfeita? Tô tranquila, tô satisfeita demais. Boa. Você vai cantar hoje aqui? Vou. Qual música? Vai encerrar sem falar isso? Osmar! Osmar, né? Peraí, eu tô entrevistando aqui. Eu tô entrevistando aqui, velho. O que vocês estão falando aí? Eu vou ter que falar? Não, de novo, Léo. Tudo a ver, mano. O que vocês estão falando aí? Fala no camarim, tu vai ficar repetindo aqui. Claro. Obrigado. Eu vim aqui pra falar a verdade. Vocês estão ignorando o que eu tô falando. O que vocês estão falando aí? Eu tô entrevistando aqui. O que vocês estão falando aí? Vocês estão falando, ah, nossa, o procedimento estético ficou ótimo, mas não é bem isso. Tem prova aí, ó. Prova do quê? Tem prova. Tem prova aí. Ah, site de notícias gringo, notícia morte de Fly do BBB20. Exatamente. Isso é uma brincadeira. Não é brincadeira. Isso é verdade. Ela morreu e foi substituída por outra pessoa. Que absurdo, mano. Não morri, só eu mesma. Não, peraí. Agora eu tô encafado, porque você tava no Big Brother, aí você aparece aqui com um nariz diferente. Pois é. Não, ela tá... Não gosto mais de cor. Isso é quase cirurgia plástica. É claro que é ela. Você não tá vendo? Não, é ela. Ela vinha só de rosa. Exato. Agora ela tá contra a cor e o outro nariz. Vocês estão morrendo e o pessoal teve que votar pra poder entrar o IML e tirar ela que lá que morreu. Calma, 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 calma. Calma, calma aí. Tá muita confusão. Tá claro isso. Ela cantou. Calma, tá muita confusão. Mudou o gosto da roupa. Você acha que... Gostava de rosa? Você acha que ela não é a Fly? Não. Você acha que a Fly morreu? Desenho sucesso a ela, mas não é a Fly, infelizmente. E o Murilo acha que é a Fly? Eu tenho certeza que é a Fly. É a Fly do BBB. É a Fly que a gente morreu. É isso no Tribunal do De Noite. Não sai daí.